Eu me sinto de sonho, pra morrer o que me caia em casa A saudade é me pegada, o meu pé é pensador E eu que adoro, não me esqueço jamais do meu lado passado Eu acho que vou ser meu E eu que adoro, não me esqueço jamais do meu lado passado Eu acho que vou ser meu lado, se acreditar Eu não, eu vou pensar jamais a vida foi